O que foi a Mônica e mais dois... aquele casal de rally? Não, o William ficou aqui olhando pra nós. E aí mais um casal de rally também foi. Mais um casal de rally. O cara tava lá quando eu passei, eu vi a moto dele. Aí eu fui e fiz a moto e ele pegou a rally. E o casal pegou a rally lá, tava dentro das ladas.